Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Ó, eu recebi um e-mail aqui de uma pessoa chamada Arthur Underline M Não sei quem é, não tem foto, mas mandou um e-mail não, uma mensagem E eu vou comentar o que o Arthur pediu Porque eu sou o Antônio E. Rodrigues, esse é o Orbita Geek, você é você E nós estamos entrando numa órbita de informação, diversão e interatividade Então se você tem interatividade, você pode mandar também a sua opinião, a sua sugestão de pauta A sua sugestão de comentário, qualquer coisa Como? Pelas redes sociais que a gente tem no Facebook, por exemplo, página e perfil E ainda tem o Instagram, o meu Instagram, que tá lá sempre nas descrições o endereço Pra você curtir lá, né? E também, quer saber sempre que tem novidade? Além das redes sociais, tem lá e tem todos os vídeos que você pode se inscrever no nosso canal do YouTube Sua inscrição é muito importante, tá? O seu like também O que foi que o Arthur Underline M pediu pra eu comentar? Sobre, ele fez assim Antonioni, sou eu Você fala muito no Orbita Geek? Vocês Sobre séries, filmes e desenhos Mas você fala pouco sobre TV Gostaria que você comentasse um pouco sobre esse mega sucesso Que tem muitos efeitos especiais Que é os 10 mandamentos Ó, pedido feito, pedido atendido Vamos começar a falar sobre os 10 mandamentos da rede recorde de televisão Né? Ah, desculpa, você tá assistindo pelo Facebook, né? Então, que pena Seu passe livre só vai até aqui Mas quer continuar assistindo? Quer continuar participando? Quer saber tudo que eu vou falar sobre os 10 mandamentos? Entra no nosso canal do YouTube O link está aí na descrição Você faz a sua inscrição Se inscreve lá no canal Fica bem gostosinho, bem bonitinho E assiste completinho Tudo noinho Vamos lá, você que já está Você vai continuar sabendo agora Vê só Primeiro Se o Mar Vermelho fosse abrir hoje Aqui, principalmente no Brasil Mas em muitos lugares do mundo também Mas principalmente no Brasil Que tá prestes o quê? 2016 tá chegando Vai ter Olimpíada Vai ter provas na água E essas provas que vão acontecer na água Já existe aquela velha e considerável polêmica De que? Poluição Muita poluição E? E aí? Estou tentando resolver há quantos anos, né? Mas o mundo tá todo em desequilíbrio Tá tudo aí se acabando Tudo A água potável tá diminuindo E as pessoas não estão nem aí, né? Lugar onde não secava, tá secando Lugar onde não enchia, tá enchendo E as pessoas não estão nem aí Mas beleza Continuo fazendo Dispersando água A vizinha aqui mesmo Lava a calçada Não sei que época da vida ela vive Ou então a preguiça que ela tem de passar uma vassoura Que já serve Quando chover ela lava, pô Mas tudo bem Vamos lá Por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, cara Se fosse aqui hoje em dia Que Moisés tivesse que abrir algum desses mares Algum lago Algum rio Os hebreus não passariam Não passariam de jeito nenhum Porque a quantidade de lixo Que ia tá no meio Ele ia ter que abrir o mar e o lixo também Ou então passar com uma retroescavadeira Tirando todo aquele entulho Ou então o Moisés precisava abrir hoje em dia o mar Que é pra vir uma equipe Tirar todo o lixo Ele fechar o mar de novo Abrir em outro lugar Tirar todo o lixo Fechar de novo Abrir outro mar Ou e outra coisa, cara Se o Moisés tivesse o poder de abrir mente Também era muito bom Era muito bom Sim, isso aí Agora vamos voltar pra novela Novela A novela fez um pouco de alteração da história bíblica, né? Da história bíblica Inclusive tem um amigo meu Chamado Josvânio Rick de Lima Que descobriu Inclusive descobriu não Alertou a nós Que o faraó egípcio Que é apresentado para a história na novela Não é o mesmo bíblico Ramsés não foi o faraó do Êxodo Mas isso é uma teoria que ele poderia explicar pra vocês Vou fazer o convite pra ele vir até aqui Se puder, beleza Se não, já fica sabendo aí Vai dar uma procuradinha nessa teoria De que o faraó do Êxodo Não foi Ramsés Sim, efeitos especiais brilhantes Brilhantes, isso A Record já tem um histórico, né? Olha os fogos Já tem um histórico de ousar, né? Nas novelas Ousar, investir e arriscar Tá ligado? Por exemplo, as novelas dos mutantes Eu nunca tinha visto uma novela brasileira A arriscar tanto Ela me... Assim, se eu for comparar Ao estilo ousado dos mutantes Eu comparo ao estilo vampi Que a Globo, por exemplo, com vampi Ousou muito Trazendo vampiros Pra um horário Sei lá De TV aberta De novela Enquanto você estava acostumado Só com historinhas De mocinhos e mocinhas Se apaixonando Uma vilã e tal Vai lutar vampiro no meio da coisa Aí a Record vai dizer assim Não, vou fazer mais Eu vou fazer mais Eu vou botar mutantes Aí a Record vem Faz isso E traz ainda efeitos especiais Bem complicados Bem cabulosos mesmo Pro Brasil E que deram um certo convencimento Só que aí A Record faz outra coisa Que não foi legal A novela vinha bem Vinha bem legal Com efeitos especiais Muito bem legais Mas Ela merecia ser efêmera Você sabe o que é efêmero? Efêmero É quando uma coisa É única É única Por exemplo Novelas Na Globo Elas são efêmeras Ela tem começo, meio e fim E quando ela acaba Ela acaba Ela acabou Acabou Você vai ter só a lembrança Daquilo que foi a novela Uma peça de teatro Ela é efêmera Porque a peça de amanhã Já vai ter outro clima de atores Já vai ter outra coisa Ela vai ser diferente Agora um filme Ele não é efêmero Porque o que ele foi gravado Você todas as vezes Coloca ele pra rodar Do seu DVD Deu qualquer coisa Ele vai ser a mesma coisa Então A novela Ela deveria ser efêmera Mas a Record não deixa Isso acontecer Ela começa E vai Eles vão segurando Eles vão tentando Eles vão puxando Eles vão tentando Aquela coisa de audiência Como certos programas de TV acontecem O apresentador fica aqui Apresentando Jogando notícia Tentando fazer você chorar E ali no cantinho Tem um monitor Com a audiência Quanto mais ela sobe Mais o cara vai apelar Naquela única matéria Que é pra você continuar assistindo Sem desviar sua atenção dali Porque a audiência tá subindo Então o resto da programação Que se dane Porque ele vai segurar Aquilo ali que tá dando audiência Pronto Na hora que cair Aí ele passa pra próxima Então é isso aí Que eles se preocupam Segurar a audiência Aí a coisa vai esticando Esticando Os mutantes esticaram Não prestou Os 10 mandamentos agora Tão dando muita audiência Aí o que a Record vai fazer? Já dizem boatos aí De vários sites da mídia Relacionados com fofoca de TV E bastidores da televisão Que os 10 mandamentos vão aumentar Então agora eu acho que vai vir mais 20 Né? Vai ser a primeira vez que a Bíblia Vai ser alterada Vai vir 20? Não sei Só sei que vai Estão tentando esticar Por quê? Porque a Record já conseguiu bater a Globo Em pontos de audiência É Principalmente no Recife Deu um Bum de audiência Na abertura do Mar Vermelho Aí o que é que acontece? Vamos segurar Outra coisa que acontece na Record e na SBT Se a novela acabar essa semana Por exemplo Semana que vem Ela já começa a repetir Isso vai saturando, cara Saturando É tipo assim Você já assistiu o Cris Se o primeiro episódio de Cris For esse Você já sabe quais são os outros dois Que vem depois Porque é aquela mesma sequência Aquela mesma coisa A única coisa que funciona desse jeito É o Chaves É que todas as vezes que você botar o Chaves Ele independentemente de quantas vezes Quantas vezes você assistiu Ele funciona Isso é o O O bom É o único que funciona desse jeito Mas o resto Funciona não, cara Principalmente em novela Funciona nada Você já viu aquela novela Há um mês atrás Aquilo Aquela cena da novela Há um mês atrás Pra quê? Eu vou ver de novo? Agora tem outra coisa boa Uma novela Fácil Fácil Ela é fácil de falar Ela é fácil de entender E é uma história que todo mundo já sabe Ou Mais ou menos já sabe Aquelas pessoas que tem Pelo menos uma pessoa religiosa em casa Já ouviu essa história Quando era criança Quando fez catecismo Quando fez alguma aula dominical Quando fez alguma coisa do tipo Então já sabe mais ou menos da história Então é uma novela fácil Porque você já sabe até mais ou menos O que vai acontecer na próxima vez Você não precisa assistir a Sonia Abrão Ou a Cátia Fonseca Ou nem ler aquela matéria Matérezinha das revistas Ah, agora Amanhã Vai ter isso na novela Ah, amanhã Vai ter aquilo na novela Não, você Mais ou menos Você já sabe É só puxar a Bíblia E ler Só que Com algumas alterações Como eu já tinha falado Alteraram um pouco a história Pra dar aquele ar de novela Botaram mais uns romances Botaram isso Botaram Tiraram aquilo Botaram Aí a novela virou novela Né E inclusive Alteraram a morte do faraó Novela Licença poética Mas Inclusive Existe agora uma outra Só pra informar vocês Uma outra polêmica Por trás da novela Que tem igrejas evangélicas Lutando contra a novela Dizendo que isso é uma forma De ganhar dinheiro com a fé Ganhar dinheiro com a fé Tanta religião Tentando ganhar dinheiro com a fé Vamos se preocupar com a novela Peraí, né Mas De todo Eu gosto da novela É uma inovação Para um horário como aquele E eles acertaram Sim Acertaram Desta vez Eu só espero que desta vez A novela não repita logo Agora Em cima da hora Espera Dá uma saturada Uma saturada não Dá uma saudade na coisa Deixa que nem vim Maturar um pouquinho Aquela saudade E depois Você pega e bota no ar de novo Espera mais um pouquinho Dá aquela distanciazinha Deixa a gente ter saudade Um pouquinho de Ramses Que Que É, né É Não vou dizer isso É O Moisés As pragas As bolas de fogo Gostei demais Aquelas bolas de fogo Gostei das bolas de fogo Mas a cena do Mar Vermelho Realmente foi muito empolgante A cena do Mar Vermelho Foi legal Eu tenho um amigo Que diz assim Eu vou assistir hoje Só para ver se a cena do Mar Vermelho Se abrindo Vai ficar tipo Efeito especial da turma do Didi Ou do Zorra Total E realmente não ficou Também Também tive esse medo Mas realmente não ficou Ficou muito legal É isso aí É o que eu tenho para falar Sobre a novela Os 10 mandamentos Espero que você Arthur Underline M Tenha gostado E eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau Tchau